Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo e mais um, me obrigaram a fazer review, mais um filme que o Elias pediu, mais um filme desgraçado que ele pediu, 4 vidas de um cachorro, filme, olha, maldito cara, todo mundo sabe né, que eu adoro cachorro, eu adoro cachorro, tive cachorro praticamente a minha vida inteira, mas meu deus cara, eu não assisto filme de cachorro, eu não assisti até hoje Marley e Eu, para ter uma noção, e esse tipo de filme, assim como Marley e Eu, é feito com uma finalidade, uma finalidade somente, para que você fique ó e não é, não é nem aquela, aquele sentimento legal sabe, não, é para você se sentir um bosta, depois que você assiste o filme, com um monte de, que assim, é especialidade inclusive de anime né, fazer com que você fique chorando os, assistindo as Joss, que é só gatilho emocional, gatilho emocional, gatilho emocional, gatilho emocional, gatilho emocional, que sabe que na maioria das pessoas vai causar o efeito que querem, mas enfim, esse filme desgraçado, maldito, quatro vidas de um cachorro, então o filme começa com um arrombado falando como era a sua vida como cachorro, então ele aparece a primeira vez, como um vira latinha, aí está atrás de um leitinho da mamãe, depois de algum tempo ele está lá vasculhando o lixo, com os outros, com os outros cachorros da ninhada, dois trutas, dois arrombados aparecem, capturam o bicho, jogam ele num depósito e foi sacrificado, que era o que era feito, né, até pouco tempo atrás, hoje há um esforço para não sacrificar esses animais, em alguns países nem existe mais animal de rua, e você vê que essa tendência de não existir animal de rua, ela está diretamente ligada à qualidade de vida do país, tipo Holanda, Holanda não tem animal, não tem mais nenhum cachorro de rua, porque será, né, então vamos lá, vamos para a segunda vida desse cachorro arrombado, é da puta, viu, mano, aí ele, de novo, pá, acorda, ele, ele renasceu, está dentro de uma gaiolinha, só que ele lembra do que aconteceu na vida anterior, aí aparentemente essa segunda vida do cachorro se passa ali nos anos 60, e aí ele está numa gaiola dentro de uma loja de animais, tal, pá, e ele é um tipo um golden retriever, nessa segunda vida, aí a pessoa que ele mostra, o cachorro não se interessa, porque queria um cachorrinho menor, só que quando ele, vamos colocar ele de volta na gaiola, ele acaba fugindo, e aí andando, vagando, tal, pá, e dois caras pegam ele, e aí os caras, ah, vamos ganhar uma grana vendendo esse vira-lata, tal, esse cachorro, tal, pá, e aí eles param o caminhão na rua, entram num boteco, largando o cachorro sem água, e todas as janelas fechadas, o cachorro começa a ficar desidratado, claro, e já pensa que é a hora de ir dessa pra melhor, e aí um moleque, Ethan, e a mãe dele vem, o cachorro morrendo, quebra a janela do carro, e leva o cachorro pra casa, só que, levando o cachorro pra casa, o pai do moleque lá, é um bebum safado, e tipo, eles tem que convencer o bebum a deixar o cachorro ficar, aí eles colocam a tagzinha, né, com o nome dele, Bailey, tal, com o nome do dono, que é Ethan, né, e aí, beleza, o Golden Retriever lá, andando pela vizinhança, tal, brincando com o gatinho, que tá ensinando ele a ser cachorro, cachorro, e isso sempre com o cachorro falando com aquela voz de narrador, né, porque não sei o que lá, vejo o Ethan, bababá, bebê, bebibi, bababó, sinto falta dele, bababá, 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 e aí a família vai pra uma viagem, tipo, uma fazenda, e aí o cachorro fica doidão, né, com um monte de cheiro novo, cheiro de cabra, os odores, né, de uma fazenda, ele sai correndo atrás de galinha, tal, faz amizade com o burro, tal, e o moleque brincando com a caceta do cachorro, e aí o, as aulas lá com o gato de como ser cachorro, o Bailey, né, o Golden Retriever machuca, machuca, olha, zoa a mesa do pinguço, aí quando o pinguço chega em casa, ele vê o moleque tentando limpar, aí o cachorro come a moeda rara lá do pinguço, o chefe do pinguço aparece, não dá a promoção pra ele, porque ele é melhor vendendo na rua do que, né, ele não quer perder o vendedor e aí o chefe pergunta, olha, meu Deus do céu, cara, e assim, se você vê a história, cara, aí pede pro cachorro cagar a moeda, não, o chefe pede pro desgraçado lá do pinguço, deixa eu ver a tua moeda, aí o moleque pede pro cachorro cagar rápido a moeda, olha, enfim, esse cachorro vai, vai, encheu o saco já, contar essa história, eu fiz as anotações aqui, vai pro inferno, enfim, esse desgraçado desse cachorro, morre e nasce, morre e nasce, aí ele discorre, aí ele, muitos anos depois, ele vai encontrar o Ethan véio, solitário, todo fudido, e aí ele vira o cachorro do Ethan de novo, e aí ele atrai uma mulher lá pro Ethan poder dar uma frufada, dar uma desestressada ali, dar uma relaxada, com um suquinho de laranja e tudo mais, mano, que filme idiota, e assim, piegas, piegas, faz com que você usa, de novo, esses gatilhos emocionais pra você ficar, ai, que bonitinho é o cachorrinho, filme maldito, filme desgraçado, entendeu? Ah, vai pro inferno, vai pro inferno o cachorro, vai pro inferno o Dennis Quaid lá, o, 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 cara, o Ethan vai pro inferno a mulher lá, que vai dar uma relaxada com o Ethan lá, com o suco de laranja, vai pro inferno todo mundo, entendeu? Ah, vai pro inferno, ah, pra casa do cacete, rapaz, ah, que coisa chata do cacete, os cachorros são bonitinhos. Mas é isso aí, se você quer que eu faça um review de alguma desgraça, algum filme maldito que nem esse aí, por favor, não me manda esse filme maldito de cachorro. Trinta reais pelo Pix ou pelo Apoio Coletivo, manda um e-mail com o título do filme, é isso aí, até a próxima. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do Apoio Coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowband já tá durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.